Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, hoje véspera de feriado, enquanto vocês estão aí aguardando pra comer aquele ovo de Páscoa Maneiro, a gente tá aqui queimando calorias pra poder comer aquele ovo de Páscoa Maneiro, qual que é a melhor forma de queimar calorias? Indo da academia? É, mas isso vai ser de segunda a sexta, em horário comercial, praticamente no máximo até as 8, 9 horas da noite, que é sábado à noite, sexta-feira é dia de quê? Dia de pagode, dia de samba, aí que a gente queima, aí que queima a caloria de verdade, aí é outro nível, e se você quer queimar aquela caloria de verdade? Vou falar uma coisa pra vocês, é só vir no bairro desses meninos aqui, que estão causando muito, que, vocês estão preparando o que eu falo de vocês agora? Pode falar. Então vamos lá então, um dos maiores grupos do Brasil, do mundo e claro, em breve de Marte, graças a Elon Musk, porque ele está monitorando o samba de Cosme pra tocar no Feliz do Flamengo! É outro nível! É outro nível, é outro nível, rapaziada! É outro nível! Então, que honra, antes que Elon Musk leve vocês pra Marte, que honra isso em vocês aqui no canal e sejam bem-vindos! Obrigado, obrigado Vamos pra Marte, vamos pra onde você achar Que a gente deve ir Deixa o Elon Musk Ele leva a gente pro lugar Satisfação aí, obrigado Obrigado pelo espaço que você tá cedendo pra gente Jé, negão Parceiro aqui E hoje vamos quebrar tudo aqui na Rover Na conexão da 105 Festa da 105 E vamos entregar o máximo aí pra rapaziada Queimar energia, queimar esse bacon Pra amanhã comer vários ovos Vai ele Adorei vocês, cara, quem tá sério é igual a minha Quem tá sério é sempre presente Se não for quem tá sério Não rola E rapaziada, a gente sabe que Vocês já estão acostumados com essa rotina De shows, mas Obviamente que cada vez Que vai subir no palco é aquele frio na barriga É uma sensação diferente E como é que tá a expectativa pra subir No palco da Rover hoje Expectativa, eu tô a todo vapor Vambora Estamos a todo vapor Vambora É outro nível Parece aquela coisa Tipo, mas os caras estão acostumados a viajar E faz show ali E faz show ali Mas ainda sente frio na barriga? Esqueci, não sentiu frio na barriga, irmão Tem alguma coisa errada, né? Não é de verdade Aí não é de verdade Tem que ter Tem que enrolar o friozinho na barriga Pra mim é verdade Tem que enrolar o friozinho na barriga Mas depois que sobe no palco já era Esquenta tudo E vambora Aí começa a queimar os becos de verdade Na hora que o pandeiro começa a chorar Acabou Aí não tem ansiedade, né, irmão? Ah, não tem Aí o corpo já vai sozinho Na hora que vem o pandeiro O corpo vai sozinho Isso é a mais pura Pra quem gosta de samba Sabe que a gente não tá mentindo, né? Sabe que a gente não tá mentindo É óbvio, né, cara? E, mano, conta pra gente assim Porque hoje vocês estão aqui Não só hoje Como já fizeram outros shows aqui também Mas Quando a gente fala De uma festa De uma rádio Que tem uma grande representatividade Na cultura brasileira Que é a 105 Que sempre tá abrindo espaço Pra novos talentos Como que Que fica pra vocês Saber que tipo Pô, a 105 Chamou a gente pra tocar Numa festa deles, velho É muito interessante Porque a 105 Faz parte do movimento Do samba O movimento do pagode Não só O movimento black, né? O movimento preto E é muito interessante E especial pra gente Principalmente pra mim Que sempre cresci Ouvindo a 105 Então Hoje ter a música Ter o nome do grupo Citado na 105 E participar de uma festa Da 105 É muito importante Não só Pra 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 minha realização Mas Pra O posicionamento Do grupo A gente saber Que a música Tá executando na 105 Dentre Vários artistas De renome Então É importante E muito interessante Pra nossa carreira Então A gente fica feliz demais E feliz também De estar compondo A line Dessa festa maravilhosa Hoje Que teve A Gica Já teve O Billy O Billy Tá no palco Agora Teve o grupo Abalô E Nós vamos Encerrar a festa Se Deus quiser Com chave de ouro E agradecendo muito A 105 Toda a organização Agradecendo a você Também Cedendo esse espaço Bacana pra gente Aqui É isso Levar alegria Levar positividade Pras pessoas Muito samba Queimando caloria Pra amanhã Todo mundo poder Se esbaldar nos ovos Lá ele Com todas as vezes Rapazes De verdade Eu fico Feliz Porque assim Cara A mesma Eu tenho sempre A mesma sensação Eu já estou Fazendo entrevistas Há quase 3 anos Já Estou até com essa coroinha Porque esse ano Me deu o título De rei das entrevistas Que já são São quase 3 mil Entrevistas Em 3 anos Tá ligado Já teve evento Que eu fiz 100 entrevistas Em um evento Então é Outro O papai aqui Não brinca não O papai não brinca O papai não brinca Tenho 19 anos No mundo do funk Entendeu Nós temos uma caminhada É assim cara Um dia Eu cheguei A traçada no trampo Tomei chuva Pra quê? Comprar ingresso Pra assistir Conexon 105 Tá ligado Chegava cedo Aqui na época A casa se chamava Rainbow Chegava cedo Aqui na Rainbow Já ia pro poço Fazer aquele esquenta maneiro Já chegava calibrado Pra chegar aqui Calibrar ainda mais Curtir aquele pagode Tá ligado E hoje pra mim Poder estar aqui Numa conexão 105 Nos bastidores Entrevistando Essas atrações Incríveis É realmente Uma grande realização E poder também Abrir esse espaço Pra vocês Como eu falei Eu também sou da música E por diversas vezes Eu abri show De grandes nomes No funk Tá ligado E a galera Só ia em cima dos caras Só que mano E eu tipo Não sou ninguém aqui Eu tô invisível Tá ligado Eu falei Não mano Esse bagulho tem que acabar Tá ligado Às vezes a galera Até me diz Vou falar Chegou o cara Que vai entrevistar todo mundo Eu falei Eu vou mesmo Se a tia da faxina Quiser falar comigo Eu vou entrevistar Porque você tem uma história Maneira pra contar Tá ligado A gente tem que realmente Abrir esse espaço Pra vocês Eu não vou esperar vocês Chegar numa Globo Da vida Porque aí fica fácil Aí ficou fácil Aí ficou fácil Aí todo mundo quer Então assim Exatamente Então isso aí A gente tem que valorizar agora Vocês De verdade Outra Fora também que Eu fui atrás Eu pesquisei a música de vocês Eu falei Mano Os meninos realmente É bom Os meninos realmente É bom De verdade A gente tem que saber Quem são A gente precisa entender melhor Tipo não deu pra pesquisar Muita coisa É muita correria É muito vídeo pra editar E tudo só no canal Eu faço tudo sozinho Como vocês estão vendo Toda a minha equipe ali Vocês estão vendo Toda a minha equipe Entendeu Então assim Tem hora que a gente não consegue Ir mais a fundo Então por isso que eu falo Mano Eu vou lá Vou entrevistar os meninos Pra poder mostrar realmente A história deles Tá ligado Eu já vou falar mais Tenho certeza que a gente Vai se encontrar muito E quando a gente se encontrar Vocês vão estar em patamares Ainda maior Eu tenho certeza Que eu vou receber Que eu vou receber E-mail aí De outros escritórios Que sei que vocês vão entrar Logo logo Me manda e fala Vai ter gravação Do samba de Cosme Então os caras Não vão me liberar É normal Porque vai ter Vai ter Tiaguinho Vai ter Periclão Vai ter Bili SP Vai ter Turma do Pagode Vai ter gente Vai estar a porra toda lá Cantando com vocês Tá ligado Mas independente Se eu tiver ou não Eu vou estar muito feliz De ver vocês crescendo Tá ligado Porque eu acho que é isso Mano Papo reto Luta Quanto tempo já de estrada Mano Dez anos faz esse ano Dez anos de estrada Cara são dez anos lutando Pra conseguir chegar Nesse patamar Tá ligado Com todas as pessoas Chegar em patamares ainda Maiores do dia Eu vou ver vocês No palco do Mion No Domingão Lá do Hulk Tá ligado No Celso Portioli Ganhando Ganhando realmente o mundo Porque vocês são top De verdade E a gente precisa Manter isso Que igual Eu falei Não lembro com quem foi Que eu conversei sobre isso Agora há pouco Que tipo assim Uma hora A gente vai perder Esses gênios aí E quem é que vai manter O legado deles Tem que vir A base tem que estar forte Tá ligado Então o trampo de vocês Reforço É incrível Rapaziada Continuem nessa pegada Mano Sei que muitos Vão tentar derrubar Vão tentar desmotivar Mas mano Esquece esses balucos aí Joga o tantã No meio da fuça Tá ligado Arremessa o pandeiro Como se fosse um bumerang E acabou Poucas ideias Tá ligado Que vocês são maiores do que isso Então se preparem Que 2024 Vai ser realmente O ano do Samba de Cosme Tá ligado Vai vir DVD Se Deus quiser Ainda esse ano Tá ligado O Periclã e Tiaguinho De novo A gente manda vocês de novo Já coloquei vocês No DVD da Gica Do Billy Agora Tô colocando vocês No DVD do Abalô Também E agora no DVD Do Samba de Cosme Também Vamos dar moral Pra essa rapaziada Porque principalmente Tiaguinho Somente já percebeu Que os moleques Dá bagunça Então é ousadia E alegria Arrodo rapaziada Mano Passa Instagram Rede social Tudo o que vocês precisarem Pra galera Poder seguir vocês Irmão Instagram Samba de Cosme Oficial Tem também Todas as plataformas digitais Que você pode entrar Como Samba de Cosme Que vai estar lá E é isso TikTok também Samba de Cosme Oficial Tem dancinha no TikTok De vocês? Tem? Tem umas dancinhas Tem umas coisas lá Tem Entra lá Então galera Já sabe Vai pro TikTok Bota o Samba do Cosme Começa a fazer o Samba Começa a fazer as danças Irmão Vamos fazer essas danças Viralizar É poucas ideias Vamos embora Vamos Papo o resto Com tudo respeito Vocês fazem tanta porcaria Viralizar Vamos fazer umas coisas Boas viralizar Tem uns bagulho Aqui Se eu for Pra que Qual a necessidade Como é que Como é que a pessoa Tem qualidade de gravar Um negócio desse Que é pior Pior Não sei se a pessoa Grava Tem se a pessoa Grava Se a pessoa Grava A pessoa que acompanha Tem espaço pra tudo Tem gente que gosta Das porcaria Mas tá tudo certo Tá tudo bem Se quiser gostar da gente Também pode Mas se quiser Se quiser Vocês não tem Vocês tem que gostar Os caras vão pra Marte Vocês tem que valorizar agora Entendeu Então rapaziada Mais uma vez Obrigado por essa honra Parabéns Pelo trabalho Pela história Que vocês estão construindo De verdade Que Deus continue Abençoando grandemente Que vocês tenham Participações inúmeras Em shows Em DVDs Respeito da galera Como eu já percebi Que o Billy também tem Já tem esse respeito Por vocês Tem o respeito De um Billy SP De uma dica Não é pra qualquer pessoa Tá ligado Então mano Que Deus abençoe vocês Toda a equipe de vocês Obrigado Pela recepção Viu rapaziada E o que precisar A JN Televisa Não tá de portas abertas Meu irmão Parabéns Obrigado aí Pelo espaço no canal Parabéns também Pelo seu trabalho Pela sua iniciativa Como você falou antes Ali É interessante Que faça com que Dê holofote Pra essas pessoas Pra esses trabalhos Agora Reconhecer antes Ter o espaço antes E como você disse Você pode Ser qualquer pessoa Que você tá entrevistando Então é fácil Entrevistar Quem já tá na Crista da ONU Mas começar um trabalho Fazer um trabalho de base Que é complicado Então A gente agradece também O seu espaço E agradece você Pelo ímpeto Pela energia Por nos impulsionar E nos ajudar também Tamo junto Estou aí pra isso Porque como eu falei Mano Viu o trampo de vocês Vocês merecem de verdade Amém Tá ligado Eu não vou colocar Qualquer pessoa no meu canal Não vou colocar Rapaz Não entra qualquer pessoa No canal Não entra Tá ligado Tem que ter um trampo bom Tem que ter uma história boa E é o que vocês estão fazendo Vocês são inspirações Pra essa nova molecada Que também tá vindo Que tem o sonho De fazer música também Tá ligado Filhos Netos Tudo que vier Tá ligado Então parabéns Que Deus continue abençoando Galera de casa Aqui embaixo Vai tá o link Do canal deles Aqui no Youtube Também pra vocês se inscreverem Curtir bastante Dançar a roda Porque é muito top Sigam os bravos aí Que logo logo Samba de Cosme Vai virar samba de Marte Será? Eita Daqui a pouco De volta Com mais entrevistas Valeu Tchau Tchau